Olá, boa tarde. Boa tarde. Nesta semana, algumas operadoras de telefonia e internet, Evânia, deixaram milhares de usuários matogrossenses na mão. Uma situação que gerou prejuízo e muita, mas muita reclamação. É, pois é, Lúcio. As empresas, claro, Embratel e Net, se comprometeram agora a ressarcir os consumidores prejudicados pela ausência de sinal. Bom, agora vamos esperar. Foram 48 horas de isolamento total. Sem internet, era impossível transmitir dados. Alguns bancos pararam de funcionar e os telefones móveis também. É o preço da tecnologia sempre pago pelo consumidor. A interrupção da transmissão de dados e também de voz em Mato Grosso ocorreu devido a dois problemas esta semana. Primeiro, a queda de uma torre de retransmissão entre Itumiara, Goiás e Rondonópolis. E em seguida, o rompimento de um cabo de fibra ótica, que deixou milhares de usuários sem telefone celular e sem internet. Para o Procon, não resta dúvida. As empresas prestadoras desses serviços devem ser responsabilizadas, o que é previsto em lei. A lei vem estabelecendo de imediato o abatimento proporcional do período que o consumidor ficou sem o serviço para que ele tenha, então, esse abatimento no plano. Então, nesse momento, na verdade, seria aguardar a chegada da próxima fatura para verificar se de fato houve esse abatimento de forma automática. A superintendente do Procon alerta que as empresas já se propuseram a oferecer descontos a fim de ressarcir parte dos prejuízos. Mas ações judiciais não estão descartadas. Todo o grupo da Embratel, Claro e Net, já assumiu o compromisso junto ao Procon Mato Grosso de ressarcir de forma imediata os consumidores desse dano com o abatimento na conta do mês seguinte. Então, é isso que nós esperamos e é esse alerta que nós fazemos ao cidadão consumidor para que ele olhe, então, a sua fatura, verifique se de fato foi feito esse abatimento e não sendo, podem procurar o Procon.